Bom dia galera, estamos aí já no canto aqui do evento. Bom dia, bom dia, hoje eu rolo a fly não galera, hoje é Imperial Motofest, eu estou aqui, queria decolar aqui, pousar aqui no evento, mas está babado, está tudo encharcado, cheio de lama, então deixa para a próxima, ficou para o ano que vem, chama. Olha, rapaziada está chegando, já já vai lotar isso aqui, vamos tomar aquele café da manhã novamente reforçado, banho, tomar um banho né galera, fazer isso aí, tomar aquele banhozinho e daqui a pouco a gente vai. A few minutes later. É rapaziada, banho tomado, não filmei lá dentro porque a galera toda no zona, não tem porta no banheiro né, então vamos aí ó, banho quentinho, já limpinho, pronto para mais um dia, vou mostrar para vocês o evento aí. E galera, galera atirando onda, olha lá o costelão, é, essa é a área de camping. Olha o padeirinho, olha o padeirinho. Ela é ela, ela? É a galera aí ó. É só matar o que? Beleza, irmão? E aí Jorge, beleza? Rapaziada aí ó. É isso que a gente vai começar a chegar hoje. Olha aí. Balazzo. 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 Albazzo. Galerinha, raridade da minha época, ∆VX 450. Aí pra quem lembra Descarguinha, sarachinha É rapaziada Rapaziada chegando no evento Hoje é sábado Choveu né galera? Muita lança 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 Música So my soul, I get up and ask if it's me Then somebody's ask us, it's all the same Can I take you home? And I can't be in love And so we're moving on to this way and me And so we're moving on to this way and me So can I love what you love And so we're moving on to this way and me And so we're moving on to this way and me And so we're moving on to this way and me And so I want to do something 4.1, porra! Vamos aí, galera! Vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL